Nos países de língua inglesa, liberal geralmente significava alguém favorável a uma redução do papel do governo, porque o governo era percebido como a raiz de muitos problemas. Então, essa é a síntese do pensamento conservador neoliberal presente no bolsonarismo e em setores inteiros das igrejas evangélicas do nosso país. No século XX, liberal passou a significar alguém que é a favor de mais governo. O governo, portanto, sendo percebido como capaz de resolver males sociais. Esse é o pensamento de parte da esquerda. Essa é a síntese do pensamento social-democrata. A ideia não é o indivíduo depender do Estado para viver, mas sim de o Estado existir para servir as pessoas. Pense no papel do Estado brasileiro durante a pandemia da Covid-19. Se não fosse ele, que sob pressão política foi forçado a abrir os cofres públicos, milhões teriam morrido de fome. Os socialistas sonham com o esquema de seguridade social do berço à sepultura. Anelam por um sistema que ofereça a proteção contra a doença, o desemprego, a velhice, suplementado por ajuda à maternidade, pensão para as viúvas e ajuda de custo para as famílias. Os socialistas ingleses, lá no passado, em busca de uma igualdade social mais ampla, estabeleceram as instituições básicas do Estado de Bem-Estar Social, que contribuiu para uma maior igualdade ao trazer para grandes setores da população instalações e serviços aos quais não tinham acesso. Sou fervoroso defensor dessa corrente de pensamento político. Estou convencido que os seres humanos ainda não conceberam nada mais justo e eficaz do que a social-democracia e o Estado de Bem-Estar Social. E penso que não é pedir demais que a Igreja Presbiteriana do Brasil dê liberdade de expressão aos que pensam dessa maneira.